Desilusão com noiva leva empreendedor brasileiro a se casar com uma boneca realística. Gostou, Lelé? Ele faz sexo com um modelo de boneca que os especialistas chamam de realístico, o modelo. Uma evolução da boneca inflável que ele não recomenda, a inflável, ele não recomenda por oferecer a mesma textura, aliás, por não oferecer a mesma textura da mulher de verdade. Eu não sei se vocês já tiveram um encontro com uma boneca inflável. É horrível. Ah, eu marquei, mas ela furou comigo. Bem de ferida. Brasil! Ele é olhando. Vamos aqui o que disse o amigo, até posso sair com alguém para tomar um café ou almoçar, mas sexo eu prefiro com a Scarlett, que é o nome da boneca. Explica o Gabriel, na verdade não é Gabriel, porque é Gabriel, porque ele é brasileiro. Ele pagou 10 mil reais pela Scarlett, que tem 1 metro e 65, 38 quilos e foi confeccionada com Cyber Skin, que é um material desenvolvido tecnologicamente pela NASA, para pesquisas que a NASA façam a pele humana no espaço. Quanto que ele gastou? Essa mina é de outro mundo, bro. É um ET essa mina. E quanto é que ele gastou? Gastou 10 mil reais. Mas aí, foi alguém, botou um amigo, né? É, se tu botar no papel, dá pra ir várias vezes em vidas reais, assim. Claro, mas ele não quer, ele não quer. Ele teve uma descrição. Não dá muitas vezes. Não, não, eu sei que ele não quer, mas assim, senta, conversa. É bem observado, mas não dá muitas vezes. O que é que é, Mago? Não dá muitas vezes, assim. Depende. É, depende de onde tu for. Foi por isso que eu aplaudi ele, porque ele teve uma decepção. E ele se recuperou da decepção de uma forma alternativa. É, é uma alternativa. E hoje os seres humanos utilizam vários objetos, né? Uns mais complexos, outros menos. Olha aí, meu. Na história, pra se satisfazerem. Eu, por exemplo, controle remoto. Como assim, cara? Ué? Você fica zabeando na frente da TV? Ah, tá, 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 tá. Bate culpa, eu pensei, pensei outra coisa. Eu, por exemplo... Que lamentável, Duda. Que lamentável, Duda. Eu, por exemplo, tenho um objeto que me dá prazer hoje em dia. A campainha. Viu? A campainha. A sineta do Badalo, né? Metaforicamente, a sineta também. O Feter. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.